Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e está no ar mais um Governo Agora. Casos mais graves de agressão contra a mulher vão ter prioridade no atendimento dos agentes de segurança pública. A partir de agora, policiais civis e militares podem contar com uma nova ferramenta para avaliar os riscos da violência doméstica. No ano passado, mais de 500 mulheres sofreram algum tipo de agressão por hora no país. O levantamento é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para combater essa realidade, foi lançado oficialmente o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica, conhecido como FRIDA, o documento vai auxiliar os agentes de segurança pública e do judiciário a priorizar os casos mais graves de ameaça às mulheres. Os responsáveis pela segurança pública, na ponta, policiais civis, policiais militares, precisam ter um instrumento claro para ranquear qual ameaça é mais forte, qual agressão é iminente, qual ameaça é mais forte, não só no sentido da iminência, mas naquela que pode resultar em mutilação ou em homicídio ou em feminicídio. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, acredita que o grande desafio é fazer com que a lei seja realidade. A violência doméstica é decorrente desse defeito cultural, de um vício, muitas vezes, um ânimo criminoso que tem que ser combatido. Não vamos conseguir coibir de todo, mas a lei precisa dar resposta, nós precisamos ter instrumentos na legislação para cuidar dessa questão. A partir de 2020, os trabalhadores vão poder fazer saques anuais das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês de aniversário. E já a partir do mês que vem, também vão poder sacar até R$ 500 de cada conta que possuírem no FGTS, seja ativa ou inativa. Em São Paulo, num evento sobre economia, o secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, falou da importância das novas modalidades de saque do FGTS. 46% da população brasileira vai ser beneficiada diretamente por esse programa. E além do saque imediato, eu lembro, tem o saque aniversário. Aquele trabalhador que todo ano quiser sacar um pouquinho do dinheiro, basta migrar para o saque aniversário. Mas atenção, se você migrar para o saque aniversário, não vai poder sacar o dinheiro, o total do fundo em caso de demissão. É mais produtividade para o trabalhador brasileiro, mais produtividade, é mais emprego, é mais renda. E também em São Paulo, o ministro da Infraestrutura, Tacísio Freitas, diz que o governo quer ampliar o percentual de cargas transportadas por trens nos próximos anos. O que nós planejamos, a gente tira a participação do modo de transporte ferroviário, né? O share ferroviário de 15%, a gente joga para 29% em oito anos. Então isso é bastante significativo. Nos seis primeiros meses deste ano, o valor arrecadado pelo Fundo Nacional Antidrogas chegou a quase 40 milhões de reais, o dobro em relação ao mesmo período de 2018. O dinheiro é investido em políticas públicas de combate às drogas. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o aumento de recursos foi possível com a venda de bens do tráfico apreendidos pela justiça, como fazendas, apartamentos e até aeronaves. O governo agora fica por aqui. Continue acompanhando as principais notícias do governo federal pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho